Êxito e isenções, pra você conhecer os seus direitos, se você pode ter esse desconto, esse programa que te dá direito até 30% na compra de veículo zero, né Carla? Isso mesmo. Como é que a pessoa sabe esse pote? Yuri, é o seguinte, você, público PCD, condutor ou não condutor, como síndrome de Down, autismo ou você que tem algum tipo de limitação física ou motora, mande pra nós o seu relatório médico através do nosso WhatsApp que vamos fazer uma avaliação gratuita pra você. Bom, o pessoal não tá aqui no escritório, mas tem o atendimento online, né? Sim, totalmente seguro e de forma remota pra atender você. E sabe o que é bacana? A gente tá falando pra São Paulo e Grande São Paulo, porque em cada estado tem a sua legislação, né? Exatamente. Então a gente só atende Grande São Paulo e capital, hein pessoal? Quer tirar dúvidas? Já tá pensando num veículo zero quilômetro com até 30% de desconto? Fale com quem é líder no segmento. Ligue agora, o pessoal do WhatsApp vai te tirar todas essas dúvidas e esclarecimentos. Êxito e isenções. A família e a saúde em primeiro lugar. É isso aí.